Então, temos uma visão distorcida da realidade, baseada no que nos é apresentado pelo status quo todos os dias. E eu acrescentaria mais uma coisa. É que existe uma diferença entre o mundo e o planeta. Eles não são sinônimos. E eu ensino isso o tempo todo, porque as pessoas dizem, oh, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com o planeta Terra, não são a mesma coisa. O planeta é Gaia. Três quartos de água, florestas, oceanos, lagos, rios, terra. E ela está viva. E então temos o mundo. O mundo é um consenso. Todos nós compartilhamos opiniões, pontos de vista, percepções e posicionamentos. Quando você concorda com algo, passa a viver naquele mundo. Dando as boas-vindas ao programa, a Michael Bernard Beckwith. Como vai, Michael? Estou ótimo, cara. Tudo bem. Sabe, uma frase que adoro, não importa o que aconteça na vida, é como pode melhorar ainda mais? E o universo vai responder, seja enfrentando um desafio ou tendo uma epifania. Como pode ficar ainda melhor? Então é isso onde estou agora. Como pode ficar melhor que isso? Estou contigo, cara. A vida é boa. Eu te valorizo, meu amigo. Muito obrigado por vir ao programa. Sou seu fã. Provavelmente desde que fui apresentado a você nos velhos tempos com O Segredo. Esse filme ainda tem fôlego, cara. Não é incrível? É incrível. Saio pelo mundo a falar e encontro diferentes gerações, começando a ouvir. Isso, ou a ler, ou a ver o vídeo. E é como ondas. E então alguns dos veteranos estão revisando tudo de novo porque perderam alguma coisa, ou... É uma dinâmica interessante que... Eu participei de mais filmes do que qualquer mestre espiritual pelo qual já ganhei um prêmio. Eu nem sabia disso, até alguém me dizer. E esse aí é um daqueles que realmente mudou muitas vidas. Com certeza, sem dúvida. Então, minha primeira pergunta para o Senhor hoje é como começou sua jornada espiritual? Comecei minha jornada espiritual. Não foi uma escolha consciente, mas na infância eu tive despertares espirituais e experiências místicas. Crescendo, inclusive na adolescência, eu me esforçava para me normalizar, para me encaixar com os colegas, até que algo aconteceu. Eu senti que algo mudara, sem saber o que era, e não queria ser o estranho. Então, eu tentava rapidamente normalizar minha percepção. Eu me lembro de quando eu tinha 11 anos. Estava em Washington, D.C., minha cidade natal, mas cresci em Los Angeles. Voltei no verão para ficar com minha avó perto do meu aniversário. Eu tinha ido à loja para pegar algo para minha avó. E eu estava em um corredor, e de repente eu pude ver que a pessoa que estava repondo, comida no corredor ao lado, estava prestes a derrubar um pote de papinha. Eu vi isso como se fosse em minha mente. Então, corri para lá bem rápido e peguei antes que caísse no chão. E ele olhou para mim e disse, como você sabia que ia cair? Eu disse, não sabia. Não podia explicar. Eu disse, não sei, só vi. Enfim, voltava para casa naquele dia, com as compras. Mãe, tio e avó estavam sentados na escada de entrada. Eles me observam aproximar sorrindo. E penso, não sou quem imaginam. Minha avó me vê como seu neto, minha mãe como seu filho, meu tio como seu sobrinho, mas a realidade é que não sou quem eles acreditam. Eu sou algo mais. Eu não tinha palavras para isso. E então, estou me aproximando cada vez mais deles. Estou pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu virei o que eu pensava dever ser para eles. Eu me tornei literalmente o sobrinho, o filho e também o neto. E com rapidez, fechei tudo, avançando rapidamente. Sou estudante do último ano na USC, transferido da Morehouse e curso Psicobiologia. Logo antes disso, eu tive uma experiência que me impulsionou para a USC, mas eu não sabia o que era. Mas, enfim, eu fui para lá. Eu ia fazer faculdade de medicina. E estou te dando uma versão resumida aqui. Claro, com certeza. E comecei a ter uma série de experiências espirituais. Mas, na época, eu não sabia que era isso. Eu achava que era patologia psicológica. Eu pensava que tinha algo errado comigo. Então, parei de fumar maconha. Só para. Ter certeza de que não estava enlouquecendo. Mas as experiências se intensificaram. Culminou com esse sonho lúcido que tive por um bom tempo, no qual esses três homens estavam sempre no horizonte, me perseguindo, mas eles estavam sempre distantes. Mas a cada noite estavam mais perto. Então, numa noite, eles estavam bem perto. Eu via os contornos dos rostos deles. Olhando para a direita, vi uma tenda pequena com milhares tentando se apertar nela. Mas eu conhecia todo mundo na fila e pensei, esses caras não podem me machucar. Tenho todos os meus amigos aqui. E um por um, eles me viraram as costas. Dois homens me seguraram, e outro me apunhalou no coração com uma faca serrilhada. A dor era insuportável, fisicamente e emocionalmente. E eu morri. E quando acordei disso, eu pude ver, cercados por essa presença, de beleza tão imensa, meu nome para essa presença era Beleza Amorosa. O amor que penetrou o meu ser superava tudo já experimentado como humano. Nunca mais coube na caixa que me deram na infância, cheia de insinuações. Não podia voltar para ela, o que mudou minha vida. Segui em frente. Uma pesquisa jornada para descobrir o que tinha acontecido comigo. E foi então que me deparei com os ensinamentos místicos de Buda, Jesus Cristo, o Ramapada, as Upanishads, Sri Obindu, Walter Russell. Percebi semelhanças nesses despertares, e minha vida mudou completamente após isso. Minha trajetória passou a ser totalmente sobre ter uma conexão mais consciente com essa presença. Na época, eu não usava a palavra Deus. Aos 16 anos, deixei a igreja, que não significava nada para mim. Não acreditava em toda aquela religiosidade. Em torno de Jesus. Então, eu simplesmente chamava isso de amor. Beleza? Depois, pude usar Deus de novo, pois não significava o céu. Deus não significava um homem no céu sem qualidades antropomórficas. Era tudo uma presença de amor, beleza e inteligência. E essa é a versão resumida de como levou vários anos para integrar. E então, anos depois, descobri que havia, na verdade, uma carreira em terapia espiritual, pois já praticava, sem licença alguma, pois as pessoas gostavam da minha presença. recebiam curas, eu dava aconselhamentos e há histórias maravilhosas sobre isso. Depois, a pedido da minha mãe, fui para uma comunidade espiritual metafísica e uma amiga chamada Lissa. E eu tinha dito a eles, eu não vou a nenhuma igreja, não há verdade alguma na igreja. E eles continuaram me implorando, isso é metafísico. Não é comum, sabe, você vai para o inferno, fogo e enxofre e esse tipo de coisa. Então, eu fui. E o senhor se chamava Dr. Daniel L. Morgan e ele havia fundado a Igreja da Ciência Religiosa. E eu estava entrando no santuário e ouvi ele dizer, céu e inferno não são meramente lugares, são estados de consciência. E eu disse, ele está certo. Esta verdade sendo falada numa igreja, isso é inédito. De todo modo, sentei-me. Ouvi ele falar. No dia seguinte, eu estava matriculado em uma das suas aulas e então descobri que existia algo chamado praticante espiritual. Era um terapeuta espiritual licenciado. Acabei fazendo isso, acho que na época era Programa Bienal. Que incrível! Tornei-me praticante em tempo integral, atendendo seis a oito pessoas diariamente, seis dias por semana e ministrava seminários antes de ficarem populares. Então, finalmente, fui para a Escola de Consciência Superior, Escola de Ministério, me formei. Levei cinco anos em um programa de três. Porque eu não estava tentando me formar. Eu estava, tipo, eu só gosto de aprender e conviver com pessoas de mente aberta. isso é meio que a versão resumida do que aconteceu. E então, aos poucos, acabei começando uma comunidade espiritual. E, deslanchou, continua crescendo até hoje. Crescemos exponencialmente no lockdown e agora estou em serviço integral. como ajudar, nunca deveria ter perguntado. Cuidado com o que deseja, amigo. Como posso ser útil? E o universo continua me mostrando maneiras de como posso ser útil. E eu continuo dizendo sim. Então, Michael, quando teve essas experiências místicas e questionou sua sanidade, qual conselho você daria a quem está vivenciando despertares espirituais e não consegue entender o processo? Atualmente, há mais informações e programas disponíveis do que no passado. Mesmo assim, pode ser uma experiência muito intimidadora. Que orientação você ofereceria para auxiliar essas pessoas nesse caminho? Bem, antes de tudo, hoje, conforme disse, você estuda psicologia transpessoal, isso não existia há 40 anos, era visto como loucura. E assim, qualquer bom livro de psicologia transpessoal mostrará que o que parece ser uma crise psicológica é, na verdade, um avanço. Então, primeiro, não force. Muitos, especialmente no Ocidente, veem uma crise de despertar como algo negativo. Muitas pessoas ainda acham que é patológico e elas vão buscar medicamentos, algum tipo de fármaco para tentar interromper isso. Assim, elas podem ter algum tipo de alívio da experiência e, na verdade, estão. Em muitos casos, as pessoas estão interrompendo a energia da própria transformação. Não é uma generalização, mas, frequentemente, é apropriado buscar alívio para agitação e dor internas. Contudo, muitas vezes, são aberturas que ocorrem e causam medo. Em vez de resistir, seria benéfico se entregarem ao processo com a ajuda de um terapeuta espiritual competente, um xamã genuíno, não aqueles que, após uma breve estadia no Peru, se proclamam xamãs, mas alguém verdadeiramente qualificado para auxiliar na navegação deste despertar espiritual, que acredito estar mais frequente na história humana atual. Está na esfera nova do planeta. Está em alta vibracional. Eu diria às pessoas que elas não estão enlouquecendo. Trabalhei com alguém há alguns anos que estava passando por um despertar completo da Kundalini e ela ia ser medicada com vários remédios e o marido estava muito nervoso. Quando a encontrei, eu disse, ah, percebi, ela não perdia a sanidade, estava a recuperá-la. Trabalhei com ela há alguns dias e ela começou a integrar as frequências altas. Ela trazia conhecimentos poderosos. Sua intuição estava no auge, sem precedentes, e assim, não precisou de medicamento algum. Ela se equilibrou. Agora, ela e o marido são meus bons amigos e, de fato, parceiros de negócios. E ela está indo muito bem. Ela despertou um gênio muito poderoso dentro de si. mas ela estava prestes a ser medicada. Infelizmente, consegui intervir e mostrar. E para ela e o marido, isso não era algo a ser medicado, mas sim acolhido, porque a próxima versão dela estava surgindo, entende? Bem, você disse que esses despertares estão cada vez mais frequentes agora e concordo contigo. nos últimos dez anos, nos últimos dez anos, as informações e conversas, como quando falamos de O Segredo, aquele filme que, de certa forma, mudou a consciência em vários aspectos, plantou sementes. sementes. Ele plantou sementes, sim. Sim, ele plantou sementes. Para ampliar a conversa, o que você pensa sobre a mudança global na consciência que estamos vivenciando? Observando o mundo, muitos dizem que está piorando, caminhando para a ruína. há um crescimento de revoltas, guerras, caos político e outros problemas. Parece que estamos rumo ao colapso. Por outro lado, parece mesmo. Pode explicar do seu ponto de vista? Bem, antes de tudo, o que era periférico anos atrás agora é central na conversa. Há duas coisas ocorrendo no planeta. O que era visto como esotérico. Agora temos Bruce Lipton, pioneiro da epigenética, e cientistas quânticos falando de consciência como expressões holográficas nossas. De uma fonte só, de uma presença. Eles estão se integrando à linguagem mística, percebe? Isso é parte da gestalt, da linguagem, das informações que agora circulam livremente, profetizadas por culturas indígenas para este tempo. O que era secreto agora é abertamente acessível e vivemos nessa era. Além disso, a Terra está vibrando numa frequência mais alta, mais viva. Seja pela visão de um xamã, falando da Terra viva e da Mãe despertando, ou pela ciência, observando a escala humana ou a vibração terrestre, estamos acendendo a uma frequência superior. Tudo isso se combina, criando um ambiente de despertar para os que escolhem esse caminho. Quero dizer, acontece, mas é preciso fazer o trabalho interno para escolher, para se libertar do status quo. É o que ocorre agora. As coisas parecem ir de mal a pior e não sei de onde veio a expressão das cestas de mão, mas enfim. No entanto, você tem algo chamado internet. Você tem esses meios de comunicação. anos atrás, levaria alguns dias antes de uma notícia começar a se espalhar pelo mundo. Agora, é instantâneo. Então, se algo negativo ocorrer em outro lugar dos Estados Unidos ou do mundo, você será informado. A maior parte das informações que recebemos pela mídia representa o menor denominador comum da experiência humana. Não sabemos das resoluções, mediações, tréguas ou guerras terminando. Estamos num ponto historicamente baixo em termos de guerras no planeta. Contudo, muitos podem pensar que vivemos um pico histórico de conflitos, o que não é verdade. Alguns usam comida e clima como armas de guerra, entre outras coisas específicas. Isso é outra discussão. Então, parece que tudo está desmoronando. Não é verdade. E, segundo, a aparência importa. É realmente o que vejo como uma dor do parto. De outra dimensão, emergindo ou outra manifestação do bem acendendo. A consciência coletiva está sendo renovada. O que estava oculto sob o tapete no âmbito psíquico agora está se revelando. Está sendo noticiado. Se alguém diz coisas malucas, vão para as notícias. Se alguém é apenas um cara comum sentado no quarto meditando e não causando nenhum caos, ele não vai aparecer nas notícias. Ah, o Joe está sentado no escritório hoje e ele está meditando. E ele teve um grande insight sobre o presente e decidiu perdoar sua família. Isso não vai aparecer. As notícias não vão para a CNN. Mas se o Joe fica bravo e atira em alguém, ah, o Joe vai para o Mossab. você está totalmente certo. Então, temos uma visão distorcida da realidade baseada no que nos é apresentado pelo status quo todos os dias. E eu acrescentaria mais uma coisa que é existe uma diferença entre o mundo e o planeta. Eles não são sinônimos. E eu ensino isso o tempo todo porque as pessoas dizem, oh, o que está acontecendo no mundo? o que está acontecendo com o planeta Terra? Não são a mesma coisa. O planeta é Gaia. Três quartos de água, florestas tropicais, oceanos, lagos, rios, terra. E ela está viva. E então há o mundo. O mundo é um consenso. Todos nós compartilhamos entre nós opiniões, pontos de vista, percepções e posicionamentos. Quando você concorda com algo, você vive naquele mundo, de fato criando e condensando suas crenças naquela experiência de mundo. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar no planeta, porém, em mundos distintos, conforme suas crenças, percepções. Assim, há muitas pessoas vivendo em um mundo de paz, mundo de harmonia interior, um mundo repleto de alegria, agradecimento e profunda gratidão. E ainda há muitas pessoas vivendo na sobrevivência, com medo, inquietação e ansiedade. Todos ocupando o mesmo espaço. Na realidade quântica, isso é chamado de condensado. É como na realidade newtoniana, duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Mas no campo quântico, muitas coisas podem ocupar o mesmo espaço. Elas vibram em diferentes níveis. E assim, existem muitas pessoas que vivem em vibrações distintas habitando mundos diferentes, enquanto algumas vivem em uma vibração de medo, dúvida, polaridade, ódio, ressentimento e animosidade. O que geralmente é relatado? Frequências baixas. Isso está sendo relatado. Por quê? Os repórteres não vivem nas frequências mais altas, são atores, lendo o que devem noticiar. Então, eles noticiam com base em um paradigma antigo. Você é repórter do novo paradigma. pessoas com esse tipo de conversa estão começando a noticiar o que tenta emergir em contraste com repórteres antigos focados no status quo. Se sangra, vira manchete. Isso tudo me faz muito otimista. Ou seja, ser otimista não é irrealista. Uma pessoa não vê desafios. Um otimista é simplesmente alguém que sabe que há uma solução para cada desafio. então eu vivo nessa frequência. Então é por isso podcasts de algumas frequências atraem mais atenção, espectadores e ouvintes que mídias tradicionais com grande diferença. Com certeza. Não é por patrocínios que dizem que você não pode falar sobre ABC. Eu estive no Instituto Milken, creio que foi no ano passado, falando lá, Ivan Jones também estava falando. Eu fui a um jantar com ele e um monte de gente, só eu e ele. Ele era um monte de gente e ele era o palestrante lá. E alguém fez uma pergunta a ele sobre sua posição sobre as notícias e eu não me lembro qual foi a pergunta, mas ele disse isso. Ele disse, as notícias são escolhidas. Estou na CNN, outra na Fox e mais uma em outro canal, todos falando para públicos específicos. Ele disse que se por acaso eu concordar com uma declaração de um amigo meu que é repórter na Fox, vou me meter em problemas. Se eu disser que concordo com fulano, porque não se espera que eu concorde. Ou se ele ouvir algo que eu disse e falar, ah, eu concordo com o Van, ele não pode. Diz, Van prosseguiu, mas enfatizou que, para informações de qualidade, busque um podcast confiável, pessoas comprometidas com pesquisa séria e estão realmente falando. Ele diz que é aí que está o novo território. Está no podcast porque as notícias que vemos são selecionadas para um demográfico e esse demográfico vai ouvir o que já acredita. Eles não vão receber nada fora do seu paradigma atual e o patrocinador vai apoiar isso. Então, eu concordo com o que você acabou de dizer. O podcast é o território onde as pessoas podem começar a obter novas percepções inovadoras e revelações sobre espiritualidade, ciência ou qualquer tema. Certo, porque não há, entre aspas, uma agenda. Não todos os programas, mas alguns, como o que fazemos, é tentar trazer uma variedade de pessoas, como você e experiência de quase morte. Tem um físico quântico numa história de civilização antiga. É tudo isso apenas para começar uma conversa diferente. e eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas lançamos ideias inéditas e não convencionais introduzindo conceitos inimagináveis. É de fato fascinante. Você não vai ouvir isso na NBC, amigo. A menos que seja realmente selecionado para um nicho muito especial. Hoje teremos as boas notícias de fulano. É sempre no final, o momento em que te dão tipo dois minutos disso. salvaram o gato da árvore. Agora de volta à guerra. Você falou várias vezes em nossa conversa sobre vibrações. Entenda o que significa diferentes vibrações em níveis superiores. No campo quântico, algo permanecer no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas em diferentes vibrações. É por isso, para simplificar para as pessoas que talvez não entendam esse conceito, é por isso que as pessoas se sentem atraídas por certos tipos de pessoas como você? Como você disse, as pessoas gostam de estar ao seu redor. Você gosta de estar perto de outras pessoas que pensam como você. Isso é mais como estar ao redor de pessoas que estão na mesma vibração que você? Sim, é simpático. Aves da mesma plumagem voam juntas. Se você mantém uma certa vibração e frequência, vai magnetizar e irradiar e encontrar esses tipos de indivíduos. E muitas vezes parece que vocês já se conhecem. é como se vocês viessem de uma fonte similar. Vocês tiveram percepções e revelações distintas. Temos um corpo, mas não somos só corpo. Somos mais vibracionais do que qualquer coisa. Isto é principalmente água. Um tipo especial de água que está dentro de nós e o resto é tudo frequência e vibração. E por isso, se as pessoas ouvirem com bioma e intestino limpos, podem ter reações instintivas. podem sentir algo estando perto de alguém. Não quero fazer negócios com essa pessoa. Não, ele parece muito convincente, mas acho que tem dentes afiados por trás dessa língua quente. Eles podem dizer, não, você pode conhecer outra pessoa. E não parece o tipo de pessoa com quem você sairia, mas você simplesmente se sente tipo, muito próximo. Essa pessoa pode ser um parceiro, um amigo, um sócio. A vibração é simpática e a frequência é alta. Se ouvir com o ser, geralmente está certo. A primeira impressão é acertada. Como você define alguém espiritualmente desperto do seu ponto de vista? Com tantos despertares ocorrendo, qual seria a sua definição? Bem, antes de tudo, definindo espiritual. Não está ligado à religião. Espiritual e eterno são termos intercambiáveis. Logo, somos seres espirituais, eternos, oriundos do eterno. Um ser espiritual desperto é quem acordou para essa realidade, deixando o sonambulismo para trás. Saíram do transe hipnótico coletivo, de crer que estão desligados de sua origem, afastados do divino, do amor, da inteligência, da beleza. Não vivem só isolados em pensamentos, estão apartados da vida em si. Ao despertar, percebe-se que somos unidos à força vital. Não existe verdadeiramente separação. A onda está despertando para o fato de que é uma com o oceano. O raio de sol está despertando para o fato de que emana do sol. Um raio de sol nem sequer pode existir sem o sol. A onda não pode existir sem o oceano. Podemos existir sem ser emanações de uma presença que nunca é ausência. Então, despertamos para isso. E isso é surpreendente para o ego, porque o ego vive na separação. Cria separação para sobreviver, mas quando você transcende a perspectiva do ego, percebe, meu Deus, sou um com esta flor. Sou um com todos os seres humanos. Sou um com a Mãe Terra. Deixe-me cuidar dela. Deixe-me ser um bom guardião. Sou um com a presença. E isso não é blasfêmia. O que é blasfêmia é limitar sua percepção e limitar a presença em sua vida. Mas quando você se abre e diz, ó, sou um com tudo na vida, com a vida com V maiúsculo, sou um com a vida. Nós a ampliamos e glorificamos. Deixamos fluir por nós. E os seres de experiências de quase-morte, eu os vejo como de quase-vida. O testemunho é sempre praticamente o mesmo. Estamos aqui para aperfeiçoar nosso amor. Nunca estivemos separados da vida. Mesmo que possamos ter tido a experiência da separação, foi apenas uma experiência hipnótica, não era real. Então, quando acordamos, percebemos, meu Deus, eu sou um com essa árvore aqui. Eu sou um com o chão sob meus pés. Há apenas unidade. Há apenas a unicidade. Tudo o mais é hipnotismo. Tudo o mais é ilusão. E ilusões podem gerar experiências. E experiências podem ser sofrimento ou dolorosas, mas são temporárias. Aquilo que é eterno é cada um de nós. vivendo como um ser espiritual, despertamos para isso. É um chamado ao despertar. Meu Deus, corri pela vida, ansioso e com medo de algo que nem sequer existe. Certo. Pois é. Por isso, experiências de quase-morte são impactantes. Quase todos que conversei retornam transformados após esse despertar, ao vislumbrarem e perceberem que tudo é ilusão. Compreendem nosso propósito de unidade e mudam. Esperamos não precisar morrer para essa transformação. Pois é, a velha religião dizia que você tinha que morrer para ir ao céu. A nova espiritualidade afirma que você morre para a pequenez e tem o céu aqui. Deixe-me perguntar, Michael, no sonho lúcido com três homens, dois te segurando e um esfaqueando, foi preciso morrer literalmente e renascer para esse novo despertar de quem você é? Essa foi a minha experiência, não é a de todo mundo. Não, claro, mas foi muito doloroso. E quando eu acordei, uma mudança tinha acontecido e aconteceu de forma tão dramática que a maioria dos amigos que eu tinha naquela época, eu perdi as amizades. Eles acharam que eu tinha pirado e porque eles me conheciam mais como um, sabe, mudou o mundo a qualquer custo, eu era uma parte. Conhecer grupos variados para mudar o mundo conforme nosso saber específico. Eu vendia maconha para financiar meus estudos na USC. e tudo veio a parar. Era como se eu nunca mais tivesse ficado chapado. Não bebi mais álcool. De qualquer forma, nunca fui de beber muito, mas eu nunca mais fumei, sabe, eu simplesmente larguei. E assim eu perdi minhas amizades. E houve um período em que eu estava sozinho. Não estava solitário, mas estava sozinho. Eu não tinha muitos amigos. Lembro dessas duas coisas. Um, eu fui até todas as pessoas com quem eu andava naquela época e fiz questão de dizer a elas que o mundo espiritual existe. Não é fruto da minha imaginação. As coisas que eu fazia antes, eu não faço mais. E então elas caíram. Depois eu fui para a casa de outro amigo. Ele se chama Reggie. A esposa dele estava sentada na sala de estar, de pé na sala de estar. E eu entrei e disse, ouça, eu tive essa experiência. Mudou minha vida. realmente existe outra dimensão da vida. Há muitas dimensões da vida. Eu estive viajando. Existem outros seres e a Debbie só concordava comigo. E o Reggie vinha pelo corredor e o Reggie diz, eu acredito em você. Eu tenho pensado dessa forma. Então ele se tornou meu parceiro de corrida e já éramos amigos desde a infância. Eu achei que ia perdê-lo também, porque ele era muito revolucionário. Ele estava trabalhando com os Panteras Negras e a religião é a abertura do povo. Ele disse, acredito em você e virou meu parceiro de corrida. Visitamos todos os gurus, retiros de meditação, fizemos prata, controle mental, tudo juntos. E com o tempo mudou o nome para Nirvana e ele se tornou um ministro. Ele já faleceu. Então, outra coisa, eu estava sentado, costumava, eu trabalhei para o prefeito de Los Angeles, o prefeito Bradley. Eu cuidava de todos os assuntos dos idosos no oito e no distrito do conselho. Mas eu estava sozinho. Eu era um, sabe? E tive essa iluminação espiritual. Eu era estranho para todos. Eu ensinava metafísica na hora do almoço para as pessoas que queriam saber sobre isso. E um dia, enquanto estava no escritório de campo, almoçando ao ar livre, eu olhei para cima e vi essa grande bola de luz com essas cores lindas e fiquei apenas encarando essa bola de luz, me perguntando o que é isso? E então, conforme meus olhos se focaram, era uma pessoa. E eu estava olhando para a aura dela. Uau! E eu fui falar com ela e ela era membro da Fraternidade de Autorrealização e ela meditava. E ela se tornou uma das minhas primeiras amigas, porque nós nos entendíamos. Ela era uma noviça da ordem de Mahanta Yogan Manda. Eu, por minha conta, praticava e aprimorava minhas experiências. Tornamos-nos muito próximos. Essas duas pessoas foram meus primeiros amigos no caminho espiritual que reconheci de coração. Sim. Então, Michael, por que você acha que esses despertares estão acontecendo neste momento da história? De forma geral, quero dizer, falamos sobre a vibração da Terra, mas é isso que está causando isso, porque há 40 anos, 30 anos atrás, não havia nada assim. Não havia conversa que dirá há 100 anos nós seríamos pendurados pela forca. Bem, as mulheres teriam sido queimadas na fogueira e os homens crucificados. Exatamente. Isso é o arquétipo. Basicamente, basicamente. Então, por que você acha? Bem, o que ocorre é que sua necessidade tem intensidade. é como a emergência climática que enfrentamos, a poluição, o oceano que está sendo excessivamente poluído e superexplorado pela pesca na floresta tropical que está desaparecendo. Existem problemas sistêmicos, o sistema prisional industrial, a política está uma loucura, tem gente com mentalidade de ensino fundamental nos cargos, apenas aumentando a polarização, tipo, estão no ensino fundamental. não, ele é o culpado, ele é o culpado, ele é o culpado. Então, egocêntricos se candidatam a esses cargos e há algumas declarações lá, mas três quartos deles receberam dinheiro de farmacêuticas no Congresso. Assim, pessoas de ensino fundamental tentam saciar sua gula. Há muitas coisas ocorrendo no planeta, não só na América. A Grã-Bretanha não é melhor que nós em política e outros países também não. Então, eu acho que há uma crise levando a um avanço. Se considerar a metáfora comum da lagarta virando borboleta, a lagarta come e fica sem comida. Começa a girar, entra no casulo e se liquefaz. As células imaginais da borboleta emergem. inicialmente, o sistema imunológico da lagarta destrói essas células. Por serem estranhas, diferentes, ele tenta eliminar as novas células que formarão a borboleta. Contudo, eventualmente, as células imaginais proliferam-se rapidamente, que ela supera o sistema imunológico da lagarta e um novo ser nasce. Da crisálida emerge uma criatura diferente. Ela pode voar. É uma borboleta. Bem, eu acho que estamos no auge de um surgimento de algo novo. A célula é marginal, ou seja, o sistema de defesa do antigo está eliminando o novo, chamando-os de loucos, charlatães e malucos. não há ciência em experiências de quase-morte, etc, etc, etc. Seja na saúde, com métodos alternativos de cura, seja na educação, com novidades. Ainda estão nas ramificações finas na periferia, mas estão proliferando. O que chamamos de alternativo prolifera. Até que, como Buckminster Fuller diria, não é destruir um sistema antigo. Trata-se de permitir que o novo sistema surja e torná-lo tão forte que o antigo simplesmente comece a se desintegrar, porque o novo está tomando conta. Então, eu acho, estamos nos estágios iniciais de algo novo surgindo. E isso vai proliferar, vai se ampliar, até haverá um novo jeito de interagirmos. o amor retornará, será popular de novo. Atualmente, não está em voga. Sempre digo que os verdadeiros revolucionários hoje são os amantes. Aqueles que amam, que mantêm o coração aberto, que perdoam, que têm compaixão e bondade, as pessoas acham que isso é fraqueza. Esses são os verdadeiros revolucionários, os que estão tentando lutar e manter armas e atirar em pessoas e roubar pessoas e seja macho, não são revolucionários. Revolucionários são amantes. Então, acho que isso está surgindo agora na história humana. Agora, temos falado muito sobre o indivíduo despertar. Qual é a sua visão sobre a consciência humana no geral e como todos estamos, de certa forma, em uma vibração distinta? Nível para fazer tudo isso? Concorda com a afirmação? Há diferentes níveis nisso, sim. Aqueles indivíduos que têm disseram sim e participam da própria evolução. Estão semeando a consciência. Da mesma forma que Katama, o Buda, Zoroastro, Jesus, Kuan Yin e outros indivíduos há centenas de anos implantaram no medo mais recente o modelo de um ser desperto que ainda está aqui. Essa vibração ainda está aqui. Agora, você tem milhares de outras pessoas surgindo que estão semeando a atmosfera, o ambiente. Agora, indivíduos precisam escolher não ser só arrastados para a próxima frequência só porque estão aqui em algum momento. temos um certo nível de soberania e de livre-arbítrio. Devemos dizer sim e nos interessar por isso. Eu ensino isso, todos emergimos do eterno e somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer que parecemos fisicamente com Deus, pois Ele é sem forma. Significa que temos uma habilidade semelhante, a capacidade de pensar e raciocinar independentemente de experiências, circunstâncias ou situações específicas, para que tudo o que surgiu do nada não havia sequer um grão de areia. Esta inteligência infinita criou tudo do nada, só com uma ideia. Temos essa capacidade. Podemos gerar uma vida nova a partir de uma ideia. Prosseguindo, estamos numa fase primitiva da evolução, onde evoluímos devido a mudanças nas massas terrestres e no clima. Falamos de evolução consciente, participando ativamente da nossa evolução. Meditamos. Realizamos a visualização da vida, fazemos preces afirmativas e convivemos com pessoas de mente elevada e coração aberto. Portanto, mesmo que alguns plantem a semente, as pessoas precisam decidir se interessar. É uma escolha. Creio que sim. Está ocorrendo um despertar coletivo e, crescentemente, mais pessoas estão escolhendo se engajar nele, o que as torna suscetíveis a ter percepções e revelações, conforme você disse. O avanço do meu programa é prova disso. As pessoas querem essas informações. Sua igreja existe há quanto tempo? E o seu ágape está no 37 ano. Já ensinava três, quatro ou cinco anos antes do ágape. assim, estou há quatro décadas nisso. Então, como mudou? Quarenta anos já? Quem me achava louco agora cumprimenta-me com afeto. Esse cara é maluco. E agora batem na porta? Posso entrar? E agora estão tipo, posso marcar um encontro com você? Você pode me colocar em suas orações? Vou fazer uma aula. Sim, é como se a conversa estivesse aqui. Como mencionado, o surgimento do segredo foi apenas plantar uma semente. Pode-se criticar muitas coisas, mas não o fato de que o modelo T está além de críticas. Você desenvolve um carro novo, entende o que eu quero dizer? Então, você não critica o segredo. Ele surgiu. Então, agora, há mais coerência em torno das ideias. Há mais entendimento sobre as ações que precisam ser realizadas e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Mas hoje, há cada vez mais pessoas interessadas que estão ouvindo, que estão frequentando aulas, que estão visitando sites e estudando, indo a comunidades espirituais e lendo livros. É uma indústria bilionária. Não era uma indústria bilionária. Quer dizer, eu costumava dizer anos atrás que as pessoas liam esses livros espirituais, mas eles os cobriam com sacolas de papel. Ninguém sabia o que estavam lendo, e preferiam dizer que estavam lendo pornografia a um livro espiritual. Certo? Ah, eu tinha um pouco de pornô. Isso é bom para você, John. Tá bom. Sim, foi bom? Ah, sim. Agora, as pessoas lerão abertamente. Livros transformadores. Visão da Vida, Deepak Chopra, Michael Beckwith, Bruce Lipton. Agora, eles vão ler sem esconder. as coisas mudaram e continuam mudando rapidamente. Qual você acha que é o maior desafio que temos como espécie e individualmente para que esse despertar continue acontecendo e se mantenha? Bem, as pessoas ainda não compreendem que o ódio delas por outras pessoas, seja pela cor da pele, orientação sexual. De que lado você está no espectro político? elas não percebem que estão sendo manipuladas. Na verdade, estão sendo hipnotizadas a sentir esse ódio. É parte de como uma civilização é controlada. Você cria esse tipo de atmosfera a um nível de auto-aversão presente. E então, eles treinam as pessoas sem que percebam a projetar isso nos outros, criando divisão na nossa sociedade, o que impede as pessoas de entenderem o quão poderosas elas realmente são. E se os indivíduos soubessem o quão poderosos são, poderiam mudar o status quo num instante. Então, as pessoas realmente acreditam que odeiam aquela pessoa. Aquela pessoa. Elas nem sabem de onde veio esse ódio. Alguém está manipulando os fios. Na verdade, controlando isso, isso é grande obstáculo para a evolução. Pessoas precisam acordar. É interessante. Sou meio fã de Star Trek. Lembro de ver aquele antigo Star Trek com o capitão, o capitão Kirk original, e eles lutando contra os Klingons. Sabe como é. E eles vão para esse planeta e os Klingons estão tentando dominar este planeta, enquanto Kirk está tentando salvar as pessoas, que parecem totalmente despreocupadas. Resumindo, esses seres já haviam feito a transição para viver sem um corpo. Eles podiam manifestar um corpo quando quisessem e podiam ficar invisíveis, então não podiam ser feridos de jeito nenhum. E depois, havia uma energia ali que se alimentava do ódio. Essa energia estava criando a tensão entre os Klingons e a equipe da Enterprise, fazendo com que ficassem em conflito. Enquanto isso acontecia, essa outra entidade podia sobreviver, se fortalecer e causar caos. E quando descobriram isso, os Klingons e a equipe da Enterprise começaram a se dar bem. Então, eles rejeitavam ser controlados por essa força. Isso ocorre agora. Há grupos de pessoas que adoram o fato de as pessoas não se darem bem. E as pessoas realmente acham, estão pensando isso de verdade. A mente delas está sequestrada. o ódio delas não é real. Então, esse é um dos obstáculos. E já falamos sobre algumas das questões sistêmicas na cultura mundial em que todos estamos enfrentando ao mesmo tempo. E ainda existem indivíduos materialistas que se não podem cheirar, ver, provar, tocar ou ouvir, não é real. E chamamos essas pessoas de desafiadas dimensionalmente. Vivem só em 3D. Imagine uma vida inteira em só 3 dimensões. Que tédio. E então, o que acontece é que, por uma crise, experiência de quase morte ou similar, começam a perceber que há algo além do sensorial, além do visível ou audível, algo que nos envolve, que está presente. então essas são coisas que estão nos impedindo. Percepção mais ampla é. Tão interessante. Star Trek, e para mim foi Star Wars. Como você pode ver, tenho um Yoda atrás de mim. Sim, também gosto de guerras. Sim, mas é tão interessante que ambos, e histórias em geral, filmes e livros, também são semeadoras de ideias. E as sementes que foram plantadas por Star Wars e por Star Trek. vem crescendo e crescendo, quero dizer, o conceito de Star Trek foi falado nos anos 60, certo? Quando a série foi originalmente transmitida. Sim, foi então. Abordaram muitas questões. Antes de ser popular, o beijo interracial foi o grande destaque. Foi ele. E os dois primeiros beijos interraciais foram Perry Belafonte e Jornada nas Estrelas. As pessoas ficaram chateadas, bem, não todas, quero dizer, claro. Ah, lembro quando. Qual o nome daquela grande atriz que tocou o Belafonte? Era seu programa. Ela cantou emocionada. Sim. Eu vi aquele documentário e eles iam cortar aquilo. E ela disse que o show nem iria ao ar se cortassem ela tocando em Harry Belafonte. Star Trek e depois Star Wars fizeram todo mundo perceber que existia uma força. Havia um campo. Há uma ruptura na força. Ela está com você. Que plantou uma semente completa sobre uma presença que está conosco. Você pode estar em sintonia com ela. Entende? É, exatamente. Sim, é exatamente isso. Energia Ki ou energia Gi e tudo isso. São os mesmos conceitos, mas é fascinante como essas ideias são incorporadas pela mídia de massa e como isso realmente impacta o mundo em uma escala ampla. Eu uso o filme Matrix como exemplo. Eu adoro Matrix. Ele mudou percepções de realidade e introduziu a questão da física quântica com a teoria da simulação, entre outras coisas. E esse materialismo que você mencionou, a física quântica está revolucionando tudo e a resistência contra essas mudanças estão dizendo não. Mas aqui está a prova. Não, mas isso não é prova real. Eles têm telescópios e microscópios capazes de ver um elétron, entende o que digo? Entre as partículas e exibem seu movimento conforme o pensamento, etc. Porém, se alguns não veem, provam, cheiram, tocam, ouvem, para eles não é real. Vivem, então, como inválidos. Vivem a vida de muletas, basicamente porque o sensorium são próteses do sentido espiritual e estão vivendo com a prótese em vez do sentido real. Bem, é o efeito galileu. É o galileu. Não olhe. Não olhe através. Eu não posso olhar pelo microscópio. Eu não posso olhar pelo telescópio e ver que o Sol está nossa galáxia, certo? Agora, o que você sugeriria para alguém que quer participar conscientemente dessa mudança? Existem muitas formas de envolvimento. Uma rápida é perceber qual pergunta rege sua vida. Constantemente, fazemos perguntas consciente ou inconscientemente. Algumas nos fortalecem, outras desmotivam. Assim, a pessoa média inconsciente questiona o que está errado, de quem é a culpa. Por que eu? Coloco um filtro na percepção deles, ocultando a realidade. Se perguntar que coisa boa existe aqui que agora não vejo ou qual dom tenta se manifestar em mim? Ao fazer perguntas fortalecedoras, a presença universal pela lei universal responderá. Inicie seu caminho de empoderamento questionando que presente devo oferecer? Que poder em mim está pronto para emergir? O universo se comunicará com você numa linguagem e maneira compreensíveis, direcionando-o ao seu empoderamento e despertar. Claro, a meditação é crucial nesse processo. Fazer perguntas empoderadoras é muito importante. Qualquer exercício introspectivo que te ajude a aprimorar suas perguntas ou a identificar as mentiras que conta a si mesmo. O que quero dizer? a maioria vive com várias mentiras. Há algo lhes aconteceu. Eles passaram por algum tipo de trauma na vida e uma mentira surgiu. Não sou apoiado. Ninguém gosta de mim. Não tenho valor. Eu nunca serei bom o suficiente. São mentiras. Uma mentira funciona como lei até ser desmentida. A verdade é que somos todos espiritualmente densos, fundidos do eterno. Somos a perfeição que se desdobra, todos dignos. Todos somos capazes de receber mais bênçãos do que imaginamos. Tudo o contrário é falso. Observando sua mente e ego, você verá as mentiras que conta a si mesmo, oriundas de experiências passadas difíceis de enfrentar. Assim, começa a desvendar essas falsidades. até começar a dizer a verdade a si mesmo. Então, começará a ver de modo diferente. Sua percepção mudará. E você começará a perceber que estava vendo a vida através dessas mentiras, a lente das mentiras. Em vez da lente da verdade, esses são modos sutis pelos quais alguém pode começar a se abrir para o campo do potencial infinito. E é como nosso amigo Bruce Lipton, que falou sobre aqueles primeiros sete anos de programação. muitas mentiras surgem nesses sete anos. Seus pais passam a programação que receberam. Eles acreditam nisso, pois você é quase um vaso vazio. Eu sempre digo, porque tenho filhos, que existe uma programação de fábrica. Há uma programação na fábrica que chega e você tem certos traços e personalidades. Mas os sistemas de crenças e as crenças do mundo são programados nos primeiros sete anos e continuam a ser programados depois. mas a parte realmente intensa são esses primeiros sete anos, certo? Sim, as crianças em estado alfa e absorvendo tudo. O que os pais estão ouvindo nas notícias, as crenças dos pais, o que eles herdaram dos seus pais, o embrião, as conversas ocorrendo, como marcavam seu nascimento. Tudo grava-se em nossa mente, marcando a consciência. mas estamos na fase de começar a despertar, decidindo o que entra em nossa consciência. Não deixamos só o mundo influenciar nossa mente, nem buscamos um relacionamento com ele. Estamos em busca de conexão com o nosso eu verdadeiro, eterno. E então começamos a desfazer as impressões. E isso é chamado de renascer. Você nasceu primeiro pelo útero. Seu segundo nascimento ocorre com um despertar. Eu nem acredito nessa bobagem. De onde surgiu a ideia de que eu era ruim, indigno e insuficiente? De onde veio isso? Era um mar de lixo mental. Então, como você concilia crenças religiosas tradicionais com a nova mudança de consciência? Porque, pela minha experiência e por estar muito neste programa, percebo que abalar crenças fundamentais de alguém se acreditam em reencarnação, contraria tudo que aprenderam a vida toda. Em tradições como a cristã ou judaica, há dificuldade em aceitar ideias que desafiem seus alicerces, pois isso pode fragilizar suas bases. Isso gera conflitos. A mentalidade de eu estou certo, você é errado e a noção de ser o povo escolhido culminando em caos. Como, então, alguém interessado no despertar da consciência pode conciliar isso com crenças religiosas tradicionais? Como harmonizar essas duas esferas? Quando alguém está em dor ou crise, eventualmente começam a fazer perguntas diferentes e com o tempo chegam a uma consciência de que os mestres, seja falando de Kutama, o Buda, seja falando de Yeshua Ben-Joseph, Jesus, o Cristo ou qualquer um deles sabiam do que falavam, é bem diferente da religião que se formou ao redor. Então, muitas pessoas percebem que seguiam uma religião sobre Jesus, não a religião de Jesus. Ah, isso é bom. E quando estudam um pouco, eles podem dizer, ah, acredito no que Jesus acreditava e agora toda essa estrutura. saber toda a história do inferno e salvação e... Isso foi criação humana, homens inventaram, não relacionado aos ensinamentos e você encontrará fundamentalismo em todas as religiões, incluindo o Islã, o Budismo e o Cristianismo. E assim, eventualmente, é preciso mergulhar fundo e retornar ao mestre original. Seja qual for sua cultura, volta-se ao mestre para estudar somente suas palavras, não a religião. Apenas suas palavras, estude o Bhagavad Gita, mas medite antes porque é metafórico. Estude o Dhammapada, estude a Bíblia, mas apenas o Novo Testamento, somente as palavras de Jesus, que também foi escolhido cuidadosamente até um ponto. você terá uma percepção diferente ao estudar mais que só a religiosidade. Muitas igrejas estão se esvaziando, os jovens não querem ir. Eles buscam experiências transcendentes, místicas, que não encontram lá. Eles estão sendo bombardeados com coisas e lhes dizem, quero dizer, eu fui a uma igreja recentemente. um menino jovem foi morto, faleceu. Sua mãe, metafísica. O pai do seu pai era um ministro, batista. Então foi lá que aconteceu o serviço memorial. E eu tive a oportunidade de falar, mas esqueci, quero dizer, ele subiu e começou a falar que, em primeiro lugar, mulheres não podiam ir ao púlpito. Mulheres não podiam usar calças. mulheres não podiam ter, elas não podiam usar chapéus. E ele começou a dizer, bem, nós pesquisamos as escrituras e não achamos que ele vai para o inferno. Pela forma como morreu, ele não irá ao inferno. Estamos felizes por isso. E ele simplesmente falou. Era quase uma performance artística do passado, mas ocorrendo no presente e sendo real. Era um uau, as pessoas frequentavam igrejas assim e creio que algumas ainda o fazem. Não estava lá para julgar duramente, mas sim impressionado que isso ainda acontece. Ele abençoou a todos e em seguida falou, sai de lá. A energia estava ruim, eu entendo. Como você lidou com isso, aliás? Estou só curioso. Como você lidou, você falou na frente deles, você generalizou a situação? Contarei uma história. Isso me serve bem. Esse é o Dr. Howard Thurman, um notável teólogo místico. Ele transcendia o cristianismo e era místico. Conheceu Gandhi e levou a não violência aos ensinamentos do Dr. King. Foi mentor do Dr. King. Conheci-o e fiquei no alojamento Thurman, no Morehouse College, onde encontrei o Dr. Thurman. Ele disse, ouvi ele dizer uma vez, sei que você estará em locais onde as pessoas podem não compreender ou até mesmo detestar o que você diz. Ele disse algo mais ou menos assim, fale sobre o seu melhor amigo, que é a presença. Fale sobre o seu melhor amigo, pode ser os ensinamentos de Jesus. Então, minha avó havia feito a sua passagem. Isso foi há vários anos e eu fui convidado a proferir o elogio fúnebre. e foi na igreja que o meu bisavô fundou. Meus dois bisavós fundaram esta igreja, a Igreja Batista São Lucas em Washington, D.C. Então, meu bisavô, Arthur Chittister e meu bisavô. Greenwich, eles fundaram esta igreja. Estou falando dentro dela. O ministro da igreja ficou chateado por não fazer o elogio fúnebre naquela época e que eu tinha vindo dessa religião estranha. E eles entram, quer dizer, são uns seis ou sete ministros. Ele diz, qual é a sua filosofia e teologia, senhor? Estou meditando. Esta é a minha avó. Sinto uma tristeza passando por mim. Qual é a sua teologia e por que você está falando? Respondo que esta igreja foi fundada pelo meu bisavô e minha avó era membro aqui. Eles desejam que eu conduza o culto. A minha teologia baseia-se nos ensinamentos de Jesus. Eles me olharam daquele jeito, sabe? Tipo, a gente sabe. Não é, entende? Então, eu saio para falar e eles sentados atrás. E eles estão lá. Sabe, sou esse jovem. Eles são um pouco... Disse, e lembro-me das palavras de Turman. E eu disse, vou falar sobre o meu melhor amigo. E hoje, meu melhor amigo é Jesus. E comecei a ensinar sobre os ensinamentos de Jesus. Comecei a ensinar que o reino dos céus estava próximo, que o reino de Deus está dentro de nós. Todos os ensinamentos são conforme a sua fé. O chão em que você está pisando é sagrado porque você está ali. Eu entrelacei tudo isso em um elogio à minha avó e quem ela era e que essas qualidades espirituais que ela emanava ainda estão vivas porque são dádivas de Deus. Elas não são humanas. Você as aperfeiçoa, mas elas vêm de Deus. Então, ela ainda está viva. Enfim, comecei a ensinar tudo isso e aos poucos eles começaram a dizer amém, irmão. Ai, meu Deus, um amém. Vamos lá. Eles passaram de serem o Sinédrio e os fariseus para ser um amém. Então, eu me conectei com essa vibração quando falei naquela igreja batista. Eu apenas falei sobre a vida eterna, os ensinamentos de Jesus encapsulados na vida desse garoto. E me sentei. Não deixaria de ser quem sou. Mas eu sabia onde estava. Decidi focar mais nos ensinamentos de Jesus, não só sobre ele, mas dos. Inscrevi-me em um breve elogio fúnebre. Estava tudo bem. Ótima história, Michael. Agora, Mike, farei perguntas que faço a todos os convidados. Qual sua definição de vida plena? Viver plenamente é estar na vanguarda. O seu desdobrar. Você se realiza ao crescer, se realiza ao se tornar mais você mesmo. E ao crescer e se tornar mais você mesmo, você se torna um ser generativo. Ou seja, você está aqui para contribuir, servir, dar. Isso é um reflexo de compaixão, bondade, generosidade e seja qual for a sua área de talento. Nem todos podem fazer tudo, mas todos estão aqui para compartilhar e dar. Você não está completo se só recebe. Se viveu acumulando coisas, teve uma vida cheia, não plena. Viver plenamente é circular, compartilhar, brilhar, irradiar, dar e estar na fronteira de descobrir quem realmente é. Assim, a ideia. é viver no limite. Se você não está vivendo no limite, está ocupando espaço demais. Lindo, meu amigo. Agora, se você pudesse entrar na máquina do tempo e voltar para conversar com o pequeno Michael, que conselho você daria a ele? Você está perguntando sobre algo que realmente aconteceu comigo. Onde está a máquina do tempo e posso dar uma volta? Eu era jovem, tinha 26 anos. 26, 27. Eu tive meu despertar espiritual. Eu já estava nessa jornada há três anos e fui convidado para falar no centro de idosos no Vale. Eu não tinha nenhum diploma naquela época. É só que, Michael, as pessoas simplesmente gostavam de mim. Elas queriam estar perto de mim. Queriam que eu fosse lá falar. Vou de carro para o Vale. E estou me perguntando como vai ser a minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tive esse despertar. As pessoas gostam de estar ao meu redor. Estão me procurando para aconselhamento. Estão me enviando doações. Mas nada havia se concretizado. Era, sabia e tinha emprego. Sempre me lembro disso. Estava chovendo. E então a chuva parou e o sol abriu as nuvens. Está um dia muito bonito. E eu tive uma visão. Visão, Michael. Meu futuro. Michael veio até mim. E disse, Michael, não se preocupe com o futuro. Siga fazendo o que faz. Estou aqui. Consegui. Estou bem. Continue assim. Você será guiado. E eu saí daquele tipo de transe. Fui fazer a palestra. A palestra foi bem. Todos adoraram o que disse. Agora, avanço rápido. Foi nos 70. final dos anos 70, quando isso aconteceu. Avançamos no tempo. Final dos anos 80, início dos 90. Falo em um culto de quarta à noite no Agape International. Houve um momento de transcendência. Essa energia fluía por mim de forma poderosa. Estou dirigindo para casa e estou muito comovido. Consciente de estar, entre aspas, em estado alterado, é real coerência. Mas sigo dirigindo. Entrar na minha própria garagem? Estou prestes a usar o controle remoto para entrar na garagem quando tenho uma visão. Vejo Michael, com 26 ou 27 anos, dirigindo para o vale, questionando-se sobre o que fazer da vida. E digo a ele, Michael, apenas continue fazendo o que está fazendo. Estou aqui. Consegui. Tamo junto, cara. Siga fazendo o que faz. Não se preocupe com o futuro. Você está no caminho certo. Continue ouvindo. Estou falando com ele. Tive a experiência de ser o jovem Michael perguntando e depois o Michael futuro respondendo. E eu digo, eu desabei em lágrimas. Comecei a chorar. Estou na minha garagem, apenas chorando. Fiquei sentado no meu carro por um bom tempo, só chorando, sobre o significado de tudo. e então, bem acima do meu lado direito, aqui em cima, havia, dizendo, há mais por vir através de você. Assim. Então, falei para o Michael, vai ficar tudo bem, só continue. Se pudesse falar com o jovem Michael, diria ao garoto de 11 anos, naquela época de percepção, ei, você está despertando, não se diminua para o mundo. E mesmo assim, não se diminua para o mundo. Porque o que aconteceu foi que eu fiquei cada vez mais próximo da minha mãe, da minha avó e do meu tio. E eu não sabia o que fazer porque o que eles viam não era quem eu era. Eu não era apenas um filho, um sobrinho ou um neto. Eu era algo mais, mas eu não tinha as palavras para isso. Eu não sabia o que era. E eu me diminuí e agi como o Michael. Agi como o pequeno Michael. Eu diria ao Michael, não faça isso. não se diminua. Por que ele se diminuiu na vida várias vezes? Até aquela abertura na universidade me diminui vezes. Não se diminua. Você está bem. Mantenha-se aberto. É bom. Eu diria para ele se manter aberto. Como você define Deus? Amor, inteligência, beleza em toda parte. Uma presença constante, não uma ausência. Não vem, nem vai. Não é preciso rezar para Deus chegar, pois a presença é onipresente. Essa presença está em todo lugar. É a própria vida com L maiúsculo, consciente de si. E por fim, qual o propósito último? Da vida, o propósito último de nós? A presença universal está criando um indivíduo que possa refletir perfeitamente o cosmos inteiro como um ser. Amamos Buda, Jesus e Zoroastro porque refletiram o cosmos de forma perfeita em suas culturas e épocas, usando a linguagem e os conceitos de seus tempos. Nosso propósito é revelar a presença divina conforme nossa singularidade única. Não há duas pessoas iguais. então conseguimos refletir perfeitamente. E o que é isso? É amor, é beleza, é inteligência, é ordem, é harmonia, é abundância, é tudo isso. É isso que o universo está fazendo, produzindo um indivíduo que pode revelar isso perfeitamente. Onde as pessoas podem descobrir mais sobre você e seu incrível trabalho no mundo, amigo? Há algumas maneiras. Você pode... Acesse hpliv.com, o portal direto para a comunidade espiritual. Eu falo todo domingo lá, três cultos, um de meditação e dois de celebração e comunhão. Você pode ouvir meu podcast, chama-se Retome o Controle da Sua Mente. Eu recebo convidados e temos ótimas conversas. Às vezes, faço solo e apenas respondo perguntas. Visite minha página no Instagram, faço algo lá diariamente e posto algum tipo de... O que vejo como uma mensagem edificante, educativa e inspiradora. Ainda faço lives no Instagram toda quarta de manhã. Minha página no Facebook está ativa, assim como o site michaelbackwith.com. Acesse diretamente. Está em reformulação, mas continua ativa e melhorando para oferecer um nível de serviço ainda mais elevado. Você tem alguma mensagem de despedida ao público? Diria a todos que estão ouvindo, diria que vocês são um grupo único emanação da própria vida. Você não carece de nada. Não busca a paz que lhe falta. As respostas estão em você. Mergulhe fundo no interior. Encontre uma prática espiritual que ressoe com você e verá que não há portas fechadas neste universo multidimensional atravessando sua percepção de porta na abundância do seu próprio ser. Seja livre. Seja livre. Meu amigo, obrigado por estar no programa. Foi um prazer e honra conversar hoje. Continue seu trabalho incrível no planeta e a nos ajudar a despertar. Obrigado novamente, amigo. É uma alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.